O que você ta falando bicho? Que? Não! Xenomorph bonzinho, fica quieto Pelos insetos e pelos slums Ok Barata voadora Nunca mais aconteceu Pena que não foi pego em live Uau Pra quem assiste Resident Evil eu acho que É muito convidativo esse tipo de corredor Será que é a mesma parada? Só pra garantia Vamos salvar de novo Tá parecendo muito corredor Resident Evil Lá vamos nós Ok Nada aconteceu Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Como você fez isso? Como você segurou tudo dentro de você? Seu rosto Nunca te traindo pela sua dor Ninguém nunca saberá a dor que você A dor da culpa que você sentiu Assim pra terminar de ler É medo Zenguello? Óbvio Tem que alinhar agora os painéis solares Esse é o trabalho Para Super Engenheiro Isaac Vamos lá Caracas Quero um desses na minha casa Pra sustentar o ar condicionado Esse é o aviativo? Levantar um negócio? E agora? É... 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 Pô, que bacana hein O que eu deveria fazer aqui? Vamos lá, alma de ferro Ellie, parece que dois das miras estão sem alinhamento Como você está fazendo? Ele parou o tipo de ventilação Mas eu não sei quanto tempo ele vai durar Eu sabia que ele ia me descer Se Strauss morre Então tem minhas chances de destruir o Marker Mantenha-lo vivo e venha para aquele panel Isaac Está confuso Isaac Aparentemente é aqui mesmo Agora como que eu faço essa parada? Tem que alinhar para cá para bater no outro? Tem que alinhar para cá para bater no outro? Ele vai machucar Ele vai machucar o soporte suficiente Eu prometo ele te proteger O oxigênio É... Próximo Esse está ligado aqui Esse está ligado aqui Esse está ligado aqui E é com ela que eu estou falando 40 segundos... Não consegue suficientes Não consegue suficientes Geraldo Calma 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 A metade Os bichos estão quebrando tudo e ela ia pedir para eu fugir porque senão vai dar merda e é resumidamente isso. Rapaz, que tensão, ficar sem ar. Sim, Isaac já pegou o bronze do verão, como você descobriu? Tô dando fora daqui, tá ligado? Ah, que invênio! Isaac, nós temos que cruzar o setor do governo antes que eles nos cortem. Eu estou ali lá, eu estou ali lá! Isaac está apaixonado. Instabilidade no alinhamento do painel. Alguma coisa de emergência, não tem que ver. Eita ferro. Oh yeah, agora é um monte de ferro mesmo. Parampampampam. Ai! Pararararam. 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 Burso. Eita caralho. É, eu me empolguei. Eu me empolguei, pessoal. Mas não é passar pelo raio, cara. Sem dúvida que a gente morre fazendo isso. Esse jogo tudo te mata. Então pelo menos eu não vou ter que voltar a fazer com os raios. Pô, isso aqui é até gaiçoeiro, mano. Pelo meio, pelo meio. Oh yeah! Ai, caralho! Como? 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 Vamos lá, pouso de super-herói. Pouso de super-herói, Isaac. Pouso de super-herói. Pouso de super-herói. Ok, talvez não seja assim. Ai! Eita, ó! Caiu uma minha de pé, ó. Pouso de super-herói. Cadê minha munição, velho? Eu tô com uma bala. Meu Deus, socorro. Obrigado. Me deem munição, eu preciso de munição. Ele, cadê você? Aqui fora, venha. Não, antes de eu correr, eu vou gastar. Porque sim, eu sou um capitalista nos joguinhos aleatorianos. Que? Inventar o cheiro, meu... Ah, pera aí. Vende. 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 Vem embora sim. Hum... Tá, três cartuchos. Não sei se eu vou encontrar outro negócio de melhoria. Pô, tem uma armadura aqui custando vinte mil agora, mano. Gente, deixa eu só responder um Zap Splend aqui. Dois segundos, senão as pessoas vão começar a me xingar e falar que eu tô ignorando todo mundo. Ok, pronto. E aí, Neto? Acho que é importante também gastar aqui no Magic It, pra encher minha vida, né? Porque estamos levemente doloridos. Então, ó. Compra o Power Node. Por que não, né? E compro um desse aqui duplo. E aí, eu já vou meter ele aqui. Identificar Full Life, pra seja lá o que nos aguarda neste mundo cruel de Dead Space. Pera, tem um Save Stage aqui, eu não salvei. Foi bizarro, porque parece que foi muito rápido, pra Capítulo 7, né? E, agora parece que a gente tá preso nele. Primeiro jogo é nos dez capítulos. Isaac. Por aqui. O trem é por aqui. Acha que eu não vou pra lá, não. Vai, vai, vai para a fábrica. É, você se acabei a porta? É, você tá louco. É isso aí. Estou quase não saindo de lá com a minha vida, esse lugar está cheio daquelas coisas Sem chance, vai! O que eu deveria fazer? Que bacana! Nossa, eu errei tudo Isaac, vou tentar abrir a porta da CEC no seu nível Espere! Eu odeio essa merda de não ouvir Filha, não é assim que você tivesse com pressa não, tá? Fique à vontade Que isso, da onde? Estou dando minhas roupas, mas não funciona Beleza Não, minha filha, fica à vontade Assim, no seu tempo, tá? Tenta sem 1, 2, 3, 4 aí, que tal? Tentou? Sim, eu estou autorizando O coronavírus vai vomitar em mim Tentou? Abre-se! Não é como se eu tivesse o dia todo, não Nem ar, né? Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, cara Abre essa porta, cara O que é isso? Cara, que o bicho agora veio um shinobi ninja da aldeia da folha, né? Secreta da vila oculta da névoa Calma, filha Calma, filha Fecha essa merda, fecha essa merda Oh, meu Deus do céu Foi toda a minha munição nessa brincadeira Tudo o que eu comprei Cacetadas, meu amigo Podemos não fazer isso de novo, por favor? Ellie, vocês estão aí? Vocês fugiram? Não, tá respondendo por quê? Isaac Merda Apenas merda Calma, tudo bem Não, não tá não Eu estava nessa manhã com 30 da minha tripulação, mas nós fomos tão pelados E antes que soubessemos que todos foram transformados, eu tive que cortar os braços e pernas de um dos meus amigos para escapar Eu nem certeza que havia pedaços deles ainda flutuando por aí em algum lugar Ellie, eu sei Ellie, eu sei Me desculpe E aqui estou eu de novo Acabei de andar um grande círculo hoje Nós vamos passar disso Vamos descobrir o jeito de se encontrar Certo Ok Hum Tem um lugar central na fábrica principal, aqui estão as coisas ordenadas Aqui estão as coisas ordenadas A gente foi para algum lugar diferente porque eu não sabia se esse aqui é um elevador Espero que sim E assim, aceita qualquer munição que você possa me dar agora Aceita qualquer munição que você possa me dar agora Aceita qualquer munição que você possa me dar agora Ah, meu Deus Me deixa em paz Ah, sem pressão né, só sem oxigênio, 37 inimigos atrás de você Pressão que não tinha ali, faltou pressão inclusive Seeker Rifle Seeker Rifle Eu gosto do meu rifle Eu tenho afeto a ele Já que eu comprei munição, deixa só salvar aqui de novo Agora estamos no capítulo 8 Então deve ser 10 mesmo Igual... 1 O que eu lembro é 10 né, tem coisa ali Power Node, Magic Hit O que foi esse barulho que eu não vi nada Acho que até é bom não ter visto não é mesmo Só se assusta quem viu que está assustando Ai não, do meu lado não né velho Que isso O bicho estava vivo ainda Beleza Beleza O bicho estava vivo ainda Cadê? Pronto? Pronto? Vim Cuidado... Lute Ero P Ш Vere 2 Pronto? Cria Cria Pronto? Já Rău Vamos lá, rapaz! Da onde esse bicho veio? Não deveria sair nos bichinhos lá? É a maior terapia fazer isso, sério. Você chega estressado um dia, você passa um dia ruim, você chega aqui e... Muito bom lá. Caraca, que maravilhoso. O que é isso aqui? Stasis, lembrete, use stasis para um acesso seguro, ao contrário... Ah, use stasis para um acesso seguro a regiões perigosas de manutenção. Ok, para desacelerar ventilações. Seria isso uma dica do que eu posso fazer? Não, aquele bicho de novo não. Dinossauro não, velho. Eu odeio dinossauros, cara. Eu odeio dinossauros do Dead Space, eu adoro dinossauros. Ah, Isaac, as memórias estão fluindo. Quando elas voltarem, eu estaria esperando por você. Tá, passou um bicho correndo para cá. Aqui só tem um buraco. Ele pulou para o buraco, porante ele vai aparecer atrás de mim a qualquer momento. Ainda não. O que é melhor, bater em ratos com um croc seguro abençoado? Ah, cara... Não, essa é... Eita, porra... É, não precisava. É, acho que é tão bom quanto. Caramba, o vaga pagou 100%, velho. A porta deve ter sido a última defesa de quem estava aqui. Você pode abrir a porta do seu lado? Não, os circuitos flutuam. Deve ter um painel de fuzil tentando segurar essas coisas. O único outro caminho é através da planta de processamento. Mas ela não foi feita para tráfico humano. Calma, Estross. Estarei aí logo. Ou não, talvez não. Eu acho que em próximo save a gente pode jogar com Red Eagle. Deve avançar bastante já. Cara, que susto mano. É muito lento quando voo aqui. Eu atirei no maquinário por reflexo. É muito lento. Lá vamos nós brincar em gravidade zero. Acho que eu cheguei no caminho sem saída. Ok. Desligando manualmente a planta irá congelar toda a pressão das válvulas do lugar. Ok. É isso. Acho que é isso. Agora cadê os outros? Os Kinesis para atrair thrusters to object's. Hã? Por que eu fiquei tão bugado nesse negócio, cara? Eita piruleta, esse cara aqui é ainda melhor que o outro lá, porque até o sangue dele faz a piruleta mesmo, olha o sangue dele rodando, temos um desafiador na altura aqui, caraca, cheio da galera piruleta no jogo, tem que abrir essa bagaça aqui. Não dá pra puxar, obviamente, porque eu tenho o simbolozinho. Hum... Esse aqui também não... Caralho, mano! Caralho! Espera aí, moço! Caralho! Boa noite, boa tarde! Caralho! Caralho! Mano, o que fazer? Caralho! Alguém tem algumas lufas de ideia do que é pra fazer aqui, porque estou com zero. Caralho! Ah, o negócio voltou aqui! Caralho! 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 Que caralho que eu faço com isso, meu amigo? Caralho! Caralho! Qualquer um esforço que eu encontro? Caralho! 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 Não sei se tem gostinho que vai... ...corrar a porta? Ficou show de bola, hein? Era tão simples... Dessa vez não... Claro que aí está você... Eu vejo que seu amigo conseguiu ligar a fábrica... Lembre-me de agradecendo por me dar sua localização... Eu perdi o processamento a frente... E você junta ele... Acaba aqui, Clark... Não tem que ser desse jeito, Tideman... Tem sim... Adeus, Clark... O vilãozinho me chora... Caso que eu me atrapalhar... Press RB... Pode passar por cima ali? Nossa, já é difícil de... O bom que não freou, mano... O negócio não freou a tempo, mano... O negócio não freou a tempo, mano... Viola o aviso de live agora... Ah, de boa... Tá, passa aqui... Eu passo aqui... Eu passo aqui... Eu passo aqui... Não... Eu passo aqui... Dá pra dar uma estadia aqui... É... Bicho... Tá... Tem que dar uma estadia na... Na parada que está tampando o laser... Faz sentido... É... Fui tentar parar o laser, vai parar A parada que para Isso é muito fácil Vem pra cá Vem pra cá, acerta aqui a altura Vem pra cá, mata o bichinho ali Agora esse negócio aqui, a gente dá um Correi Aí ele para ali Tranquileba Fica tranquileba Tranquileba Sim, eles topam 3 de munição É isso mesmo? É isso mesmo Ellie, você pode desligar essas coisas? Não De alguma forma o Tyman me deixou morto no sistema Os meus códigos não funcionam mais Merda, é o que você está vindo Esse negócio, me ajuda com a porta Preciso que você veja ele Preciso que você siga os passos Cala a boca e me ajuda Cala a boca e me ajuda Merda Ellie, Ellie Ih Ih, rapaz Sim, talvez agora eu declare minha morte aqui Porque... Opa, não, tem um negócio convenientemente posicionado de status aqui Que eu estava sem Que eu estava sem Preciso descer Ai Papinto Tem outro bicho ali Aqui Ellie foi encontrada morta Sim, não funciona dar tiro na parada Mas funciona você dar soco Ah Na verdade isso aqui é para eu pegar Ah Na verdade isso aqui é para eu pegar Tem outra porta que eu abrir aqui? Tem outra porta que eu abrir aqui? Mas onde é que eu estou bicho? Mas onde é que eu estou bicho? Não parece que tem só um anel de... Nossa Que que é aquilo ali no fundo? A gente matou um desses lá no... No espaço A gente ativa os painel solar Agora Falta um Não parece difícil passar por isso aqui Mas qual que é a ordem? Vai ascender aqui em cima agora A verdade a gente não mata ali A gente matava mas é só em volta A gente matava mas é só em volta A gente matava mas é só em volta Oxe está tudo bem aí cara Está com frio A gente vai precisar de outro negocinho Daquele que explode ali Que não explode mas que empurra com uma força sobrenatural a parada Olha só Vocês estão bem? Não realmente Eu passo três ali Você gosta de aguentar a porta agora? Espera eu estou perto Estou perto sem munição o suficiente para a minha guarda aqui à frente. Saindo da gravidade zero. O que foi isso? Um barulho mega bizarro. É uma merda esse dinossauro. Bicho estranho da praia. É se eu ficar perdido é só usar meu faro. Eu acho qualquer coisa. Está tudo bem? É. Estão os quatro passos. Não, obrigado por estar esperando. Passo 4 que ela estará esperando. Jesus Tross. Está bem? Está ficando pior. O que é o passo 4? Quem está esperando? Se a escrava... Se a pedra... Se a pedra... Ele não vai fazer. Nós temos que se mover. Tem um transporte lá em cima. Tem um transporte industrial lá em cima. Ele segue a mesma complicação do trem. Mais um de nós tem que retirá-lo da casa de maquinários. Fica aqui e tente levar ele inteiro para lá. Ele, você salvou o jogo aqui? Ele, salva o jogo ele. Senão você vai morrer aí velho. Brincadeira bicho. Vou salvar... E aí, estou na 9 já, será? Depois de tudo isso que eu fiz? Deixa eu ver. Não, estou na 8. Eu tenho 10 minutos. A gente vai conseguir deixar o save em 10 minutos. Eu acho que estou realmente perto do final. Isso deve me matar, com certeza. Beleza, né velho? Nem tudo. Ah! Ah! Fica ali! Ah! Não... Não, não! É um momento. Não, não, não! Não, não. Não, não, não. Certo, meu. Calma! Não, não! Ah, eu tenho nenhum tempo para você. Eu tenho alguém das coisas que eu sinto na minha casa. Ah! Ah! Há! Se eu perder tudo o que eu queria você perdeu dúvidas de mim mesmo Esse bicho ta de sacanagem comigo No total foi 1h51 Agora do jogo eu não sei Está chovendo um bebezinho Já estou sem bala de novo Está foda agora Tem que parar de matar os bichos Tem que parar de matar em mim não Eu acho que tem que parar de matar osatos Não vou mexer Eu não vou mexer 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 O que mais aqui na verdade? Nojinha... Munição por favor! Munição por favor! Munição por favor! Eu to com 4 nodes Como é que eu to de magic kit? Ixi tem um monte Ah tem um negócio para vender aqui Para abrir espaço no inventário Esse daqui Dá para vender também um desse negócio aqui Porque eu não uso tudo isso E aproveito e compro mais munição O que mais temos agora? Só dois pentes não Calma ai gente Melhor Apenas busca em conhecimento Eu sei nem inventar o TBLU Tem voz para isso O que é você? 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 Larga porra Sei... O alien novo é essa hora Pular de um prédio em movimento, aí faz sentido Oh meu deus! Não deu tempo! Eu não sabia que o bug foi fechado, abri do meu lado Pular de um prédio em movimento, abri do meu lado Poxa, cortei o braço que explode Aí não explodiu a parada porque não explodiu o vítrego Tá, ele aqui é o culpado Seis horas? Ih, então eu tenho muito tempo ainda Assim talvez eu tenha me iludido No próximo save a gente para Com quem eu iria escolher a Ishimura é esse de você Se escolher me aumentar para sempre Você sempre queria que eu tivesse saído Não consigo ver o outro braço dele, que está preso Não tem mais quem está com ele Não tem mais quem está com ele Não tem mais quem está com ele Ali, 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 ali Tira esse braço aí Aí, foi Elevadorzinho aqui, tem que ir para lá Eu estou mega lento Eu estou quase sem bala de novo Eu estou quase sem bala de novo Agora ta foda Toda hora acaba as balas Eu quero receber umas transição do seu final Eu não conseguiria aguentar de assistir até o final Eu poderia? Não precisa saber o que aconteceria. Ninguém assim estava me procurando. Sai gordito! Estou fazendo aqui um levantamento de peso. Gordito. Estou fazendo aqui um levantamento de peso. Sei lá o que é isso. Deixa eu só melhorar minha parada aqui, salvar e vamos dive. Qual vai ser o próximo game? Já vai falando aí. O que é isso aqui? Charge! Ahn... Ahn... Um do Rayton aqui... Fechou. Um do Rayton aqui... Um do Rayton aqui... Os anões do caos ainda não tem senhor lendário para jogar, Matheus, eu sou senhor do caos genérico, não tem graças.